Oi pessoal, tudo bom? Pra quem me conhece, eu sou a Crescentina e no vídeo de hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo dos meus Head Spinners Olha só, vamos girar todos aqui Esse, gente, minha coleção tá aumentando, hein Comprei mais dois novos hoje Também tem os Minis Head Spinners, olha só que bonitinhos, eles também giram muito bem Aí tem os velhos do Capitão América, Homem-Aranha, Homem-Aranha não, é... Capitão América, Homem de Ferro, Simbolo do Tox, aquele saque basicão que vocês já conhecem Mas eu vou fazer um Head Spinner que além de diferente é muito gostoso Hoje eu vou fazer o Head Spinner de doce, o Head Spinner de bala, tá vendo? Eu vou usar essas balinhas aqui em formato de anel, sabe? E aí a gente vai fazer nosso fantástico e delicioso Head Spinner Eu achei essas balinhas aqui em formato de anel dessa marca, mas deve ter vários E ela tem tipo uma surquinha assim, ácido, sabe? Hoje nós vamos fazer um belo, bonito, magnífico e delicioso Head Spinner Então se vocês gostarem de vídeos de Head Spinners, esses Head Spinners malucos Dá pra comer, é comestível sim, gente, é comestível Deixa muito like aqui embaixo, tá bom? E se inscreva no canal que é carassentina caso você não esteja inscrito aqui no canal Então eu vou ficar aqui esperando um tempinho até você decidir se inscrever Então ó, você só clicar aqui e desce no vídeo, vai ter um botão aqui embaixo assim Inscrever-se, aí você clica, faz a conta se a gente não tiver ainda E aí, pronto Vamos esperar um pouquinho, né? Hum, hum, hum E aí? Já se inscreveu? Já se inscreveu? Muito bem! Esse anelzinho doce aqui que eu comprei, eu só achei desse pequenininho, sabe? Não cabe nenhum rolamento Então o rolamento é tipo do tamanho desse docinho Então pra esse círculo, né? Pra gente fazer nosso Head Spinner A gente vai ter que abrir um pouquinho esse furo Claro, tentando não rasgar Deve tudo de outras marcas já com anel maior, assim Mais larguinho Mas o meu é o pequenininho Então vamos aqui Vamos dar uma abridinha, né? Tomando cuidado pra não rasgar Aí Assim E Assim Assim Bem de comestido, fica muito colorido, tá vendo? Vamos ver se roda Ó Dá pra fazer um Head Spinner Esse daqui já é o primeiro passo de um Head Spinner Já tá feito Só colocar o rolamento aqui O docinho E rodar E aí você vai colocar as outras anéis aqui nos rolamentos Nesse, acho que nesse caso aqui Esse rolamento aqui não gira Porque sabe de enfeite aqui? Entendeu? Porque como a gente vai fazer A gente vai precisar de um central E de outros aqui Outros três ou quatro Quando você quiser pôr Pra fazer o peso pra ele girar Entendeu? Então vamos encapar esses três aqui que tá faltando E depois juntar tudo E vai virar um belíssimo Head Spinner Então vamos abrir aqui também Colocar É, fica aqui, né? Deixa eu ver Eu tenho que medir Colocar um rolamento Isso Agora só falta o último Que é esse daqui Então Agora, olha só Terminamos aqui o nosso Head Spinner Olha só como é que ele vai ficar Deixa eu só endireitar aqui Olha só como é que ele vai ficar É assim Eu vou fazer assim, ó Pra ficar bem bonito, ó Esse daqui já não é o Head Spinner De respeito Aqui não é o Head Spinner muito bonito Mas como é que ele vai fazer Para juntar as pecinhas E sim virar um Head Spinner A gente vai colar Com cola quente Por favor Se você for fazer Colar como eu vou fazer Com cola quente Não coma cola quente Porque cola quente não é comida Só o docinho aqui em volta Que é comida Preciso de ligar a câmera Mas eu já comecei a colar Aqui um rolamento Ainda bem que eu lembrei, né? E agora sim Vamos continuar Esta colagem Agora vamos ver Se está girando Vamos lá Não, calma Antes de começar aqui Antes de eu girar Eu deixo o like aqui embaixo Pra eu voltar com mais Spinners Malucos Comestíveis também Como esse aqui, tá vendo? Então vamos lá 3, 2, 1 e Uou Ele gira De novo, de novo Eu não estou crendo nisso Olha só que bonito, gente Estou com vontade de comer Estou com vontade de comer Ah, se você estiver aqui Desestressando Porque reza a lenda Que respira e desestressa Você vai lá Dar uma mordida Volta Vai lá dar outra mordida Aí volta a brincar Mas não come É cola quente, hein? Pelo amor de Deus Então é isso aí Se você gostou desse Handspinner Muito bonito E comestível também Deixa um like aqui embaixo Tá bom? Se inscreva aqui no canal Que eu quero assistir Pra gente bater Maras metas Porque um milhão já foi Então já se inscreve aqui Pra vocês não perderem Mais nenhum vídeo De Handspinner Ou de outros Outros vídeos aí Muito malucos Aqui nesse canal Tá bom? E também Se você não me segue No Instagram Começa a me seguir Porque lá Tá tendo uma premiação Em comemoração A um milhão de inscritos Que toda semana Eu estou dando presentinhos Muito fofinhos E uma cartinha muito especial Pra pessoa mais engajada De lá Ou seja Que curtir E comentar Nas minhas fotos Então toda semana Eu estou postando foto E tal Pessoa mais engajada Vai ganhar o presente Então eu começo Pra você me seguir É caracentina Oficial E é isso aí Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau